Salve rapaziada, tudo certo aí na vida de vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 times bem diferentes que performaram bem no primeiro regional do Regulation D, tá? A ideia desse vídeo é estimular pessoas que querem competir, mas querem usar aqueles Pokémon que elas gostam ou então que elas gostam de sair do convencional, gostam de responder aquilo que é popular no meta, tá? Na minha opinião, se você jogar nesse jeito, você vai ter uma dificuldade um pouco maior de ser campeão de um torneio, tá? Mas você vai ter uma chance um pouco maior de ser diferente dos outros e conseguir uma boa pontuação, porque regional não é só você ser campeão, é você conseguir uma boa pontuação para acumular, juntar e poder ir para o Mundial, entendeu? Então eu peguei aqui até a galera que pegou 50 CPs, que na minha opinião é uma pontuação ótima, né? Para quem vai jogar o regional de Puritiba aí, se você conseguiu ser 50 pontinhos, tá bem legal. Claro que você vai ter que ter condições de viajar mais vezes para competir mais, né? Então ganhar é mais importante. Mas enfim, como eu sei que eu tenho vários tipos de inscritos aqui, eu decidi fazer esse vídeo um pouco mais diferente. O campeão aqui foi o Relay. Ele estava usando aqui um site mais padrão, né? Cricely, Among Us, Hitron. Pokés bem populares, ele pegou os pokés ali que são fáceis de performar bem no meta, né? Quando eu falava pokémons fáceis de serem usados, não é que você vai usar esses pokémons e vai ganhar fácil. Não é isso, tá? O player tem muito mais impacto do que o pokémon em si. Por exemplo, o Ashful e o Iron Hands, o Champal também, você não precisa de muita coisa para eles serem bons. Eles são bons só de entrar em campo, entendeu? É isso que eu quero dizer com pokés fáceis de usar no meta. Mas se o Relay não fosse melhor do que o Wolf Glick, ele não teria sido campeão. E se ele não fosse melhor do que outros adversários que ele jogou, ele não teria sido campeão. É importante eu falar isso, porque muita gente confunde achando que só de você usar esses pokés você vai ganhar todo mundo. Não é bem assim, tá? Apesar de que a sua chance vai ser um pouco maior, com certeza. Mas vamos para o foco do vídeo, né? Vou só mostrar o topo aqui. A gente assistiu tudo isso em live. Você pode ir na aba de ao vivo aí, que você vai ver que a gente cobriu esse regional, tá? Então, em primeiro lugar, tem o Ashful, tem o Ashful, tem o Champal, tem o Iron Hands, tem o Hitro, né? Tem a Fludermane. Engraçado que a Fludermane não foi campeã, olha. Na verdade, isso. O Wolf Glick aqui ficou em segundo, né? Com o tio Fludermane, um core que sempre foi forte aí desde quando lançou. O Landers também, bem conhecida. Mungas, né? A gente vai ver a Mungas aqui, um monte de time. Alberto Lara, aqui pra mim, olha, ele já chegou longe, né? Ele ficou em terceiro, usando um Pokémon anti-meta, dois Pokés anti-metas. Então, aqui a gente já tem a ideia do vídeo, né? O King Gambit com Gastronom. Bem interessante. O resto aqui, ele botou aquilo que... Até porque combina esse resto aqui. É popular, é o comum do meta, mas combina muito bem com esses dois anti-metas, né? Ficou bem interessante. E agora a gente vai pro nosso primeiro nome, tá? A gente vai ver aqui que tem vários nomes de peso ali no Top Cut. E o primeiro vai ser o irmão do Cybertron, que é um canal bem conhecido de VGC também, que é o Brandon Zeng. Olha, ele conseguiu 60 CPs, ficou no Top 21, né? Acho que foram 500 players. Então, você pegar o Top 20 ali é super bom quando tem um torneio muito grande, né? Então, é importante eu falar a dimensão aqui do torneio pra vocês. Ele trouxe o Arcanine convencional e conseguiu chegar no Top 20. A gente sabe que o Arcanine convencional caiu muito com a entrada do Arcanine Rissunya, né? Que tá performando mais do que ele. Ele ficou um Pokémon um pouco mais passivo nesse meta. Mas ele ainda é muito bom contra a Flandermane. Ele ainda é muito bom contra o Gilabundo meta, né? Ele é super bom contra o Landrus, porque o Landrus dá super efetivo nele, mas não mata ele. Em compensação, ele pode dar Willow Wisp no Landrus. O Arcanine Rissunya só vai fazer isso se ele for mais rápido, né? E se ele levar o Willow Wisp, que geralmente ele não leva no seu setup, ele é de Move 7, né? Então, é um Pokémon ainda que funciona contra vários Pokés do meta, né? E se eu não me engano, a gente vai ver daqui a pouco o Teracito dele. Ele tem Terawater pra queimar os Chifus, né? E ele tem aqui também um Iron Bando. Um Iron Bando que a gente viu performando bem em vários times, né? A gente assistiu todo esse regional ao vivo. A gente viu que tava no time do Chopra Cross também, que já passou ali. E chegou longe, o Iron Bando que, na minha opinião, também é um anti-meta do Regulation D, né? Saiu de meta do C pra ser anti-meta no D. Então, ele tem dois Pokés aqui bem interessantes, tá? E a gente vai dar uma olhada agora como é o time dele. Ó, começa aqui pelo Iron Hands de Safety Goggles. Bem diferente, né? Pra não tomar Spore ali de Among Us. Ele tem Sword Dance com Thunder Punch e Drain Punch. Geralmente, esse set vem com Leftovers, né? Mas ele botou óculos aqui, ficou bem diferente. Terawater também. Sofre um pouco pros Villabuns, né? Mas consegue também ficar na frente de Shield Fludermane. Consegue fazer mais coisas no meta do que o Teragrass. Apesar de que eu ainda prefiro um pouco o Teragrass, mas eu entendo que ser água atualmente é bem interessante, apesar dos Villabuns, né? Mas você tem mais Poké que te bate do que o Villabun. Villabun é um Pokémon só, né? Fludermane Specs, bem comum, né? Terafairy com Thunderbolt. É uma Fludermane que eu também uso bastante, muita gente usa. É bem fácil de jogar com esse Pokémon. Quando eu falar que fácil jogar com esse Pokémon, claro que se o seu adversário for bom, a partida em si vai ser difícil. Mas performar bem com esse Pokémon não é muito difícil. Então, ela é bem popular com esse set aqui, né? A gente tem um Among Us, Terafairy também, né? Ó, ele... Geralmente a gente vê ele ter o Water, né? Mas ser puro fada atualmente é muito bom também, porque praticamente você só vai perder pro tipo Metal, né? Bater em fada com veneno não é tão comum assim. Então, você só fica exposto ao dano de Metal. Então, a gente vê vários Hitrons também sendo Terafairy atualmente. Fica bem interessante. A gente tem um Iron Bundle aqui de Focus Sesh pra poder... Acho que é pra poder dar... Não, ele tem Anchor. E eu ia falar que talvez pra usar esse Wind e tal, mas ele é de Anchor. Anchor é super chato, né? Porque numa situação que o seu adversário deu um Protect na sua frente, você pode dar um Anchor e ele vai ficar preso naquele Protect, tendo que usar esse golpe três vezes seguidas. Então, é uma estratégia bem sólida, que já era sólida antes, né? E continua indo bem agora com o Tera Ice pra bater mais forte ainda com o Freeze Dry, já que o Hydro Pump tem um Base Power bem alto, né? Um Aerobando também é um Pokémon que é fácil de dar certo, né? Realmente ele é um anti-meta agora, mas... Pra esse Pokémon ser ruim é bem difícil, tá? Ele é um Pokémon bom, cara. Tornedos aqui pra fazer o teu Wind, né? E percebam que mesmo ele tendo um Pokémon rápido, é importante levar um teu Wind, você pode precisar. Uma coisa que eu gostei muito é o uso do Protect. Eu tô vendo alguns times que eu discordo muito, tá? Das pessoas não usarem Protect em Tornados e não terem Covid Cloak. Eu acho muito complicado você não levar Protect e não ter como se proteger de Fake Out. No caso aqui, ele pensou nisso. Ele tem um Rocky Helmet, mas tem um Protect. Se ele precisar se proteger numa situação de Fake Out, ele tá tranquilo. Ele pode passar esse turno do Fake Out e depois performar, né? Mas se você fizer um Tornei dos Bulk e tal, sem Protect, né? Com quatro Moves aqui pra usar, tenta botar Covid Cloak, tá? Cuidado de usar outro item aí que não vai te ajudar muito. Porque o Meta tem muito Fake Out. E o último aqui é o Arcanine dele. Aquele Arcanine bem suportizão, né? Citrus Berry, tem Willow Wisp, tem Snor, que tira o Especial Ataque. Exxon Speed e Flabreeds. Qual é a preocupação desse Arcanine, gente? É que ele na frente de Hitran, ele não faz nada. Ele só vai clicar em Snor, mas Snor não vai matar Hitran. Snor vai enfraquecer o dano do Hitran. Então, se esse Pokémon chegar numa situação que ele fica sozinho contra o seu adversário, e o seu adversário tem um Hitran, ele vai perder o X1 sempre. Mesmo que você debuffe todo o Especial Ataque do Hitran. Então, olha como ele fica um Pokémon muito passivo, né? Atualmente. Mas ele tem muita resposta aqui pra fazer o Hitran virar Teragraise. Esse que é o ponto. Então, ele pensou muito bem nisso, né? Claro que tem a diferença de players. Você vai ter que ser melhor que seu adversário. Não é só o Pokémon que vence, né? Eu diria que a maior porcentagem é o player e não o Pokémon. Então, a gente não pôde ver todas as partidas dele e tal. Ele pode ter tomado ali algumas decisões erradas, pegar algumas matchups complicadas. Mas o interessante é que ele chegou numa boa posição usando um Pokémon que tinha caído bastante, né? E a versão Rissurian dele que tá bem popular. Então, esse foi o primeiro time aqui do vídeo. Vamos pro próximo. Beleza, o próximo agora é o Brian Collins. Eu vou achar ele aqui. Eu acho que ele tá em trigésio. O Brian Collins foi um outro time que eu achei bem diferente. E, cara, esse aqui tá diferente pra caramba. Olha só. Ele tem aqui a Inamorous, na forma tartaruguinha, né? Ele tem o Oshifu, que a gente vai ver se é água. Ah, tá aqui. Tá. Single Strike. Então, é o Dark. Ele tem o Mass Hold, né? Eu creio que vai ter Friend Guard nesse Mass Hold. E ele tem o Oranguru pra dar Trick Room com a Brushix. A Brushix que... O Bruxish. Acho que é Bruxish que fala, é? Ela impede priorities do adversário. Então, é interessante você ter uma forma de proteger quando você dá Speed Control, né? Ou Trick Room ou Tem Wind. Porque priority vai bater primeiro. Mas se você tiver uma forma de tirar isso, fica bem interessante. Você garante que o seu Pokémon vai bater primeiro, né? Por isso que muita gente tá dando Trick Room com a Farid Giraffe. Que ela também faz isso. Mas ele é um Pokémon de água. E psíquico. Então, ele pode ficar, por exemplo, na frente de Ushifu, né? Ele vai sofrer pra Flooder. Mas... Só do fato de ele tirar algum Fake Out ali inicial. E poder garantir que o Oranguru dê Trick Room. Acho que é um pouco interessante também. E o Saluna. Então, aqui a gente pode ver um time com o Saluna e o Trick Room bem diferentão. E a Inamorous Tataruguinha, assim, ela é bem lenta. Ela funciona muito bem também no Trick Room. E eu creio que o Mass Hold com o Ushifu seja o contraponto, né? Quando acabar o Trick Room, você tem um Pokémon que bate rápido ali no final. Ou então que tem uma Priority, já que é o Single Strike, né? Ele pode dar o Sucker Punch, que é bem mais forte do que a Aquajet, né? Muita gente esquece disso. O Aquajet, ele é mais seguro. Ele sempre vai sair. O Sucker Punch depende de uma condição pra funcionar. Mas aí tem um Base Power muito maior. Então, vamos ver como é que tá aqui, de fato, o time do Brian Collins. Bom, o Ushifu dele até era Grace. Bem interessante. Talvez ali... Cara, vocês já repararam o item que ele tá usando? Ele tá usando o pezinho que a gente usa pra treinar e ver. Por quê? Porque esse peso reduz a sua speed pela metade, né? Eu cheguei a gravar um vídeo usando isso daqui numa Screentail. Se não me engano, foi o vídeo usando o time de Chessnaught. Então, dá uma procurada aí que você vai ver sobre isso. Mas eu não esperava isso no Ushifu, tá? Então, é realmente usar o Ushifu no Trick Room. Então, olha só que interessante, cara. E esse bicho bate forte. Bate forte e atravessa o Protect. Então, se você conseguir botar ali no Trick Room, ele vai ficar batendo ali. Eu não tenho que o seu adversário puder fazer, né? E, de fato, ele tem um Sucker Punch. O realmente que eu achei engraçado foi o Teragrass. Que eu creio que é pra não tomar Rage Powder. E muito menos não tomar Spore, né? Não sair de campo, não perder momento. Esse Ushifu deve estar tanque. Ele deve estar com HP. Deve estar com especial defesa também. E eu creio que a ideia dele é não ter medo de usar esse Teragrass aqui. Turno 1 ou turno 2, se ele precisar, né? Ursa Luna Flame Orb, né? Teraghost. Algo que eu já falei aqui uma ou duas vezes aqui no canal. em alguns vídeos importantes. Falando que eu achava muito mais interessante o Salão da Setera Ghost, tá? Porque, cara, vai ser muito difícil alguém querer dar Shadow Ball em você enquanto você é um Pokémon normal, né? Mas isso aqui é muito bom pra escapar de dano lutador. E, principalmente, não perder momento em Fake Out, né? Jogadores experientes contra Trick Room, eles vão ficar resetando Fake Out pra ganhar tempo. e você vai perder momento ali no Trick Room que é algo que você não quer. Você quer que todos os turnos de Trick Room você esteja batendo, performando, né? Então, bem legal aqui o Set da Ursa Luna. Moveset também sensacional. Earthquake, Fassade, Headlong Rush. Eu creio que o Oranguru vai ser Telepath. Telepath, afinal, ele é in-ne-focus. E não tem Protect. Enfim, esse Earthquake aqui deve ser uma coisa bem situacional pra ele usar. Porque esse Pokémon tem uma ability que ele não pega danos diária, né? Então, o Earthquake não tocaria ele. Mas, no caso, ele tá de in-ne-focus pra não tomar Fake Out. Achei engraçado ele tá de in-ne-focus, sendo que ele tem uma Bruxis, né? Que impede o Priority, mas... Eu creio que isso aqui também seja pra ele poder começar com uma Ursa Luna, né? Então, legal. Ela também tá de pezinho, né? Pra poder ficar lenta no Trick Room. Ela também pode setar a Trick Room. Então, ele tem dois Trick Room Setters. Eu creio que esse Pokémon pode vir no final também pra... De novo, da Trick Room, caso o Oranguru caia. Ou vice-versa, né? Então, bem interessante, cara. Isso faz ele não perder momento. Por exemplo, ele pode querer começar batendo no começo do jogo e depois setar a Trick Room e tal. Ou ele pode fazer isso duas vezes. Enfim, tá bem diferente esse time. Eu achava que ela teria com a Jet. Ele trouxe o Super Fang. O Super Fang é um golpe que sempre tira metade da vida atual do seu adversário. Então, bem interessante. Pode ajudar outro Pokémon a dar Hit KO, né? Depois, eu creio que ela seja mais lenta do que o Ashifu, nesse set. Enumorous Specs. Eu cheguei já a fazer a Trick Room com a Enumorous Specs. Eu gostei bastante, tá? Se eu não me engano, foi um torneio. Um torneio especial do Try Attack, né? Que é a galera que performou bem durante o mês. Ou seja, era só o jogador Zika. Se eu não me engano, eu caí pro Kaju, né? A gente quase foi pra semifinal. Eu caí pro Kaju. Que jogou muito bem contra o meu time. Mas... Foi apertado. Tem esse torneio aqui no canal. É um time que eu fiz com o Typhlosion e o Hissuion. E eu usei a Enumorous com o Trick Room. E de fato, ela é bem poderosa. Eu acho que... A forma que ele tá jogando aqui, bem focado em Trick Room, é um pouco mais interessante da forma que eu fiz. Claro, era o começo do meta também. Não dava pra estudar tanto ainda, tão rápido. Mas realmente eu curto esse Pokémon. Só achei arriscado Spring, Tide e Storm, tá? Eu ainda prefiro... Ele tem 10 in Gleam. Tipo, ele tem 3 golpes de fada. Eu acho isso um pouco arriscado, sendo que esse Pokémon aprende Miscalfire. Mas, de fato, o Earth Power dá um coverage bem legal pra esse Pokémon. Mas, às vezes, eu preciso de um golpe meio neutro ali, entendeu? Porque se tiver um Landers no final e um Hitron, pode matar o Hitron, mas o Landers tu vai ficar preso em isso daqui, entendeu? Então, acho um pouco arriscado ter 3 golpes de fada nesse bicho. Mas eu entendo o porquê, né? Que esse golpe aqui é forte. E o Mass Hold que é pra dar a Friend Guard, né? Pra ajudar a garantir Trick Room. Ele tem U-Turn, então ele pode fazer um Slow Pivot. Eu sei que esse Pokémon é rápido, mas no Trick Room ele vai ser lento, né? Lembra que inverte a Speed. Então, é uma forma desse Pokémon sair de campo e entrar outro sem ser machucado, né? Tá cortando um pouquinho aqui a tela. Deixa eu aumentar. Pronto. E interessante. Curti também essa Build, que geralmente o Mass Hold encaixa muito bem com o Oranguru. Que é o Oranguru... Ah, é bem difícil ele morrer, cara. Quando tem o Friend Guard do lado. Bem difícil mesmo. E fora que ele pode dar Follow Me, né? Então, bem legal, meu. Curti pra caramba esse time. Bom, vamos ver o próximo, né? Continuando aqui. Agora eu vou procurar o time... Deixa eu só fechar aqui em cima. Do Griffin Simons. Deixa eu ver aqui. Cadê o time do Griffin Simons? Aqui, ó. Griffin Simon. Bora ver. Ele tem o Azumarion. Ele tem o Sand Shox. Ele tem o Tyranita. E ele tem o Brelon. Bem diferentão também, cara. Tá bem interessante o time dele. Tyranita, a gente sabe que é um rei contra Pokémon que bate pelo lado especial. Esse bicho aqui com 7 de Assault Veste. Mais o Sand Storm, né? Que ele entra em campo bufando a especial defesa dele, que já é muito alta. Ele fica praticamente imoral. Eu já ganhei torneio com esse Pokémon. Tomando super danos ali de Flanderman Specs e Shiyuu ao mesmo tempo. E ele não sente nem cosquinha. Já tomei Hydro Pump como um Blast. E perdi um pouco mais da metade da minha vida. Já fiz coisas absurdas. E de fato, ele na frente desses Pokémon especial. Ele performa muito bem, cara. Só que a gente sabe que ele tem uma dificuldade atual. Que tem muito Landorus, tem muito Hillaboom, né? Então, ele sofre bastante. Tem muito Ashful. Ele sofre muito quanto a isso. Mas eu acho que o Griffin trouxe, talvez, essas respostas com o Azumarill. Ou o Sand Shox, né? Pra lidar ali com o Ashful. O Azumarill eu achava que seria um pouco mais popular nesse regulamento. Porque Shiyuu tá muito popular. E Shiyuu não toca Azumarill de forma alguma. Shiyuu só vai batendo Azumarill se ele der Teragress Teragress. Porque ele tanca Dark e tanca Fogo. Então, é um Pokémon bem interessante pra se usar atualmente. Talvez os próximos regionais que a gente vai ter agora, o de Barcelona e vai ter o do Brasil. Talvez ele cresça um pouco de popularidade, não sei. Porque é um ótimo Pokémon pra usar atualmente. Isso eu não tenho dúvidas. Mas tem muito Pokémon, né? Que pode ser resposta também. Ou você pode jogar com aqueles sets mais padrões. Que nem o time de cima aqui. E aí, se você performar melhor com o seu adversário. Você vai ainda ser muito forte, né? Mas eu creio que o Azumarill é um bom anti-meta ainda assim. Esse Sand Shox realmente me surpreendeu. Eu creio que seja Boost Energy na velocidade. Pode ser interessante também. Brellon é interessante. É uma forma de dar Spore e ser agressivo ao mesmo tempo. Diferente do Among Us, que dá Spore. Mas é muito ativo ali, né? Ele não vai dar muito dano. É capaz de você acordar de novo e ainda tá lá sem fazer nada. Então, o Brellon é diferente, né? Mas ele sofre muito pra Fludermane, cara. Apesar do que ele tem que ter Wind, né? Se o adversário não tiver que ter Wind, ele pode fazer um T-Wind com Spore. Turno 1. Então, fortinho também. Tem um Hitron aqui, que Hitron é maravilhoso. Então, qualquer time que você botar Hitron vai ficar bom. E o Tairan, como eu expliquei, ele é um rei ali pra lidar com danos especiais. Vamos ver como é aqui o Poké Paste do time dele. Bom, o time do Griffin... Ah... Do Bubble Bunny. O nome do Azumarill dele ficou fofinho. Tem Citrus Berry. Interessante. Esse Pokémon tem um HP legal, né? Ele tem Play Roof, tem Liquidez, tem Aqua Jet. Tera Steel. Bem diferente mesmo. Eu esperava que ele fosse Life Orb. Geralmente, Life Orb com esse set aqui encaixa muito bem. Mas ele realmente não liga pra Intimidate. Ele só quer ficar vivo. E talvez seja um Pokémon pra entrar e sair de campo várias vezes. Porque, como eu falei, ele tanca bastante coisa do meta atual, né? Ele serve muito bem pra isso. Ele tanca U-Turn, por exemplo. Muitos Pokés querem dar U-Turn. E Fada tanca, né? Inseto. Então... Hitron sofre pra esse Pokémon também. Então, bem interessante. A escolha dele. Ainda mais pra Citrus. Eu creio que realmente ele vai usar pra isso. Pra entrar e sair de campo várias vezes. Cosmo, que é o Hitron dele. Tem Safety Goggles. Mesmo sendo Teragrass. Interessante. Ele não perde ali a defesa dele contra Spore. Mesmo depois que você lhe dá Teragrass em outro Pokémon, né? E tem aqui Hitwave, Flash Cannon, Earth Power e Protect. Eu acho que ele deve ter um pouco mais de especial ataque do que defesa esse Hitron. Deve ser mais focado no dano. Pra compensar que ele tá usando o óculos. Interessante. Um Pokémon ali que você pode ficar dando Hitwave todo turno. Sem se preocupar de tomar um Spore na cara, né? Ainda mais... Esse óculos aqui não é só pra tomar Spore. Ele faz com que o adversário pense. Cara, eu não sei se eu vou gastar Teragrass ou no meu Among Us. Porque nesse Pokémon eu não vou poder dar Spore. Vou poder dar Spore em outro. Então, dá pra te fazer uns Mindgames aqui, entendeu? Até por conta do teu adversário nem querer levar o Among Us. Então é interessante. Send Shocks com Thunderbolt. Teragrass Ice e Teragrass Blast. Ele não é Boost Energy na velocidade. Ele é Life Orb. Então, eu creio que isso aqui deve estar ofensivão, talvez. Max Speed, Max Special Attack. E vamos lá. É legal que ele tem um coverage muito bom, né? Thunderbolt com Orph Power é muito bom. Porque ele vai bater em Yashifu. Ele é mais rápido que Yashifu. Mas ainda pode bater no Hitron. Esse Teragrass Ice deve ser pra pegar Landorus. De surpresa ali da HitKO e tal. Porque senão ele não vai tocar o Landorus de forma alguma, né? Ele peca um pouco contra pokés do tipo Ground. Ele sofre um pouquinho. Apesar de que eu acho que ele aprende Grass Knot. Não lembro. Mas não ia dar tanto dano assim também, né? Tem aqui o Brelon dele. Que tá de Loaded Dice, né? Pra sempre garantir 4 danos aqui com o Bullet Seed. Deve tá cheio de Speed esse Pokémon. E lembrando que ele tem o Teu Wind e Teragrass Ghost. Pra não tomar Fake Out, creio eu. E a ideia aqui é dar Sport com o Teu Wind. Ou realmente levar alguém com o Bullet Seed. O Bullet Seed com Technician mais o Loaded Dice vai doer, cara. Acho que mesmo intimidando esse Pokémon aqui. Ele consegue levar uma Flutter com essa build aqui. Se der os 5 hits, né? Que não é muito difícil se você estiver usando o dado. A gente tem aqui o Tyranita de Assault Vest. Que nem eu falei pra vocês. Fica um monstro. Olha que curioso, cara. E tem Teragrass Ghost também. Que eu creio que não é pra perder momento. Creio que é pra tentar fazer o set aqui de Teragrass Wind com Rock Slide, né? Ou então ser aquele Pokémon lento pra bater com Assurance. Assurance, se você for o último a bater, ele vai bater com 100 de Base Power e Verge 50. Na verdade não é se você for o último a bater. Se você tomar dano e bater naquele Pokémon que te deu dano antes, entendeu? Low Kick e Heavy Slam. Então é um Tyranita pra fazer aquele papel do Iron Hands, né? Matar a Flutterman. Não vai morrer pra ela e vai matar ela. E é interessante o Teragrass Ghost porque você pode sobreviver a um Close Combat, né? Um golpe lutador, Secret Sword também. E se você tomar Moonblast ali de uma Flutterman ou Death in Gleam, você tira o super efetivo, né? Então fica bem legal. E tudo bem, se você virar Teragrass Ghost, você vai perder o buff do Sandstorm na Especial Defesa. Mas ele é Assault Vest. Então ele continua muito bem, né? Lembrando que a Especial Defesa dele fica 120 sem você investir em vez, né? Então com esse Assault Vest vai pra 180. Então é muito alta, cara. Aí se você tiver com o Sandstorm chega a 270. Então fica bem absurdo. E aqui, né? Como eu falei, olha. Se vocês perceberem, o Tornado dele não tem Protect, mas ele tem um Covid Cloak. Porque realmente, na minha opinião, não faz sentido, tá? Você jogar de torneio sem Protect e não ter como se proteger de Fake Out. Não vejo sentido em jogar assim, sendo que um meta que tem muito Fake Out. Claro que pode funcionar bem uma vez ou outra, se você não tiver com Fake Out na sua frente. Mas é aquela coisa, cara. Dez times, nove vão ter, né? Então é bom você fugir disso. Então aqui, eu acho que fez também bastante sentido, né? Interessante, cara. Interessante esse time. Eu queria ter assistido uma partida, mas não apareceu na transmissão, né? Agora a gente vai procurar o time do Jeremy Leishman. Ó, a gente vê aqui o Oranguru Trick Room funcionando de novo com o Ashiful Dark. Então teve mais gente usando, mas aqui já tinha Torko, né? Forest Giraffe também. Legal que eu tô vendo alguns times de Trick com dois Pokémon que setam Trick, né? A gente viu isso no Regulation C e viu isso no começo da Series 2 também acontecendo. E voltando agora em alguns times. Deixa eu achar aqui o time do Jeremy. Deve tá mais pra cá. Jeremy Leishman. Esse aqui. Eu achei diferente porque é o seguinte. Ele tem Grisland, que eu achava que ia ser um pouco mais popular atualmente, mas não foi. Realmente não vingou muito. A Godra Hissu e outros times Bulk de setup, assim, né? Um Pokémon que tanca muito com parede, consegue dar sua ordidência, se bufar e bater muito forte. Mas ele tem uma Iron Moth. Ele tem Iron Moth com paredes. Então, achei bem diferente. Você pode perceber que ele tem aqueles Pokés mais comuns, né? Tem um Golden Goal, o Among Us, o Landros e o Iron Hands. Mas ele tem um core aqui que muda tudo, cara. Que deixa o time dele muito diferente. Então, nesse caso aqui, é um time que misturou muito bem aqueles Pokés populares. Que a gente vê quase todo o time. Mas botou ali outras duas decisões que modificam muito a playstyle dele, né? Vamos ver como é que ele fez aqui a build. Bom, o Jeremy Leishman. Ele fez aqui Boost Energy na Iron Moth. Deve ser na Speed, pra ela ganhar bastante momento, bater forte. Ele tem Sludge Wave, então... E ele tem o Landros Scarf. Eu acho que esse Landros Scarf deve ser mais rápido. Ah, será que é mais rápido que essa Iron Moth? Ou essa Iron Moth é Boost no Special Attack? Agora eu fiquei curioso. Por quê? Porque seria um ótimo combo aqui, né? E o Turn, você bate com o Sludge Wave, com esse Pokémon. E se o Landros bater primeiro com o Yutane, você entra com o Golden Goal, né? E o Landros sofre pra quê? Sofre pra gelo. E o Golden Goal tanca gelo. Ou então, se tiver uma Fludger na frente, ela vai querer bater um Blast aqui, né? Ele vai tancar também, que ela não vai bater com o Fado em Pokémon de Fogo. Então, tem uma cobertura aqui. Tem uma cobertura interessante com o Golden Goal. E se você... Sludge Wave bate no Aliado também, tá? A não ser que ele seja imune. O Golden Goal é imune. E a gente já vê que é um Golden Goal mais defensivo. Isso deve explicar o Grisnow, né? E ele tem o Terawater, que é um dos melhores Teras pra mim, pra Golden Goal. Há muito tempo, inclusive. O que eu mais usei foi Terawater nesse Pokémon, que realmente ajuda muito ele. É... E ele tem setup, né? Nas plots, que nem eu falei. As paredes são bons pra isso. Poucas que são bulks. E podem aumentar o dano deles ali se bufando e depois bater super forte. Mas gostei. Gostei desse Landry's Scarf. Eu acho que funciona muito bem com essa Iron Moth que ele trouxe. E pra dar Intimidate também, né? Consegue bater forte. Pode ser uma condição de vitória no final do jogo. E tem Terra Blast com Terra Flying. Que bate muito bem, né? A gente já viu isso no Dragonite desde a Series 1, né? Bate muito forte. Tem aqui Light Clay com paredes, né? Esse Grizz não sofre um pouquinho ali pra Fake Out. Mas é muito ruim seu adversário querer dar Fake Out no Grizz ao mesmo tempo. Que você pode botar um Pokémon que bate muito forte do lado dele. Ou que se bufa. Então, é uma situação complicada pro seu adversário. E se ele setup paredes é muito bom, né? E o legal é que ele tem paredes e Powering Shot. Então, ele pode buffar o seu time com defesas. Ou pode logo debuffar de uma vez só. Pode dar um Powering Shot ali no adversário. E já trocar por um Pokémon que resiste. Porque, por exemplo, o Grizz não apanha pra Fada. Então, ele pode dar um Powering Shot e entrar com a Mungus. Que tanca a Fada. Ou ele pode dar um Powering Shot e jogar Intimidate com o Landry's, né? E depois o Landry's, daí o Turn. Ele pode ficar nesse pivô infinito. O Powering Shot, o Turn, o Powering Shot, o Turn bem chato. Fazendo o Golden Goal crescer. O Golden Goal pode crescer pra caramba aqui. Com esses dois bichos funcionando, né? Tem a Mungus aqui pra dar Sporting. E Trusberry, a gente já sabe o que ele faz, né? Ter o Water também. E mais um Ter o Water no Iron Hands. Como eu falei, Ter o Water tanca mais coisas do Meta. Só que ele tem aquela condição, né? O famoso Hillaboon na frente. Lembrando que Hillaboon é imune e é o Red Powder. Então, tem esse risco. Mas, realmente, Iron Hands com o Ter o Water é muito bom, né? E a Salt Vest é pra dar Fake Out, bater forte. Eu achei estranho não ter Volt Switch. Já que ele tá com um time com bastante pivô, né? O Powering Shot e o Turn. Eu pensei que ele poderia ter Volt Switch também. Mas eu creio que é a build pra matar a Fludermane, né? Com Heavy Slam. Bem legal, gostei. Acho que é um time divertido de jogar isso daqui. Bom, agora eu vou procurar o time do Cybertron. O Cybertron, a gente viu o irmão dele, que é o Brendan Zeng, né? E agora o time do Cybertron, que é o Aaron Zeng. Se não me engano, ficou em 58... É. Não. 59. Tá aqui, ó. O Cybertron VGC. 50 de CP aqui. Alguns ganharam 60, né? Ele foi com 50. Ele usou o Spectre, né? O cavalinho ali. Bem interessante. Também o Grizznall. Gastrodon, que tá sendo um ótimo anti-meta. E o Redleck. Então, olha só, cara. Tem quatro Pokers aqui que são respostas a uma meta, né? O Spectre nem se define se ele é anti-meta e tal. Ele é só um Pokémon diferente mesmo. Mas o Gastrodon a gente sabe o que é. O Redleck é bom pra responder a Shifu's e tal. Se for Scarf, ele responde até no teu Wind, né? Ele consegue dar Hit KO. E ainda bate mais rápido se for no teu Wind. Eu não sei como é a build dele. Mas realmente quatro Pokers bem diferentes. Tem um Arcanine. Se a Canine não sei se é Choice Band. Mas tem a Priority com Extreme Speed. Tem o Rock Slide. Que é... O Rock Slide sempre vai ser um dos melhores golpes de VGC, né? Apesar de que pode errar. Mas enfim. E tem a Crisella que talvez possa jogar com Trick Room. Ou pode ser uma Crisella de Setup. De Calm Mind. Já que ele tem paredes. Eu tô curioso. Bora ver ali o Poké-Paste do Cybertron. Bom, começando aqui. Ele tem um Gastrodon de Leftovers. Bem diferente. Tem Yon, né? Quer dizer. Bem diferente não. Bem comum, né? Eu ia falar bem diferente porque ele é Tera Poison. Eu vejo muito Gastrodon ou Tera Fairy ou Tera Fire. Já que ele tem Storm Drain. Ele é imune a golpes de água, né? Então você pode virar fogo com ele também. E... Mas Tera Poison eu sei que também tanca a fada. Porque geralmente... Fludermade vai dar Moon Blast nesse Pokémon. Então ele deve estar com muito mais defesa física. Na Mild com HP, né? E aí o Tera Poison pra tentar tancar físico. E... A... Fantasma. A Fantasma não. Fada ao mesmo tempo. Até porque o Core de Fludermane e Hilabum é bem popular, né? Acontece bastante de você cair contra isso. Então eu creio que é uma forma dele não sair da frente. E ele tem uma resposta maravilhosa pra Landrus. Tá crescendo muito isso em Gastron. Não quer o Ice Beam, né? Lá... Landrus vai ficar bem complicado na frente desse Pokémon. E bota com essa pressão aqui. A gente tem um Red Lack de Life Orb. Eu não esperava isso. Ele tem Explosion. Totalmente diferente do que eu imaginava. Eu pensava que era Specs ou Choice Scarf, né? Ele tem Explosion. E dá pra ver que ele é meio físico, né? Porque ele tem Wild Charge, Explosion. E tem o Electroweb pra fazer aquele Speed Control. Mas o lado bom do Life Orb é o Protect. Então você pode ali conseguir ganhar um tempo no Trick Room ou no teu Indie do seu adversário. Depois tentar ali tirar a velocidade dele. Ou você pode simplesmente bater muito forte no começo do jogo. E até explodir na frente do seu adversário. E machucar bastante os dois Pokys ali na frente dele. Eu achei meio engraçado. Achei um pouco diferente. Creio que geralmente o Electroweb com Protect vai funcionar muito mais com o Focus Sesh, né? Mas ele deve ter alguma coisa pra usar com esse Pokémon. E daí até era normal ainda, né? Pra explodir bem forte, cara. Então, eu não esperava por isso. Foi engraçado. Ele tem Spectre e é importante ele ter um Pokémon Fantasma. Se ele quiser dar Explosion. Porque a Explosion pega no seu aliado também. A não ser que você seja Fantasma. Aí não vai pegar nele, né? Porque é um golpe do tipo normal. E ele é bem ofensivão, ó. Ele tem Ness Plot, Draining Keys e Shadow Ball. Draining Keys que cura o HP desse Pokémon. Então, realmente, se ele dobrar o Especial Ataque e conseguir Kills, né? Bofando mais ainda o Especial Ataque por conta da Ability. Com isso era Fairy, que é bem defensivo, né? Como eu já falei pra vocês. E esse Pokémon ameaça a Golden Goal. Por exemplo, ele vai perder pra Pokémon Metal, né? Mas se não for um King Games, se for um Golden Goal, você pode lidar muito bem com o Shadow Ball. Então, eu creio que ele performa legal. Ele deve ser um pouco defensivo o set dele, já que ele tá de Citrus Berry. E, enfim, curti pra caramba, né? Eu já apanhei pra esse Spectre na ranqueada, mas eu não esperava ver ele em torneio. Ainda mais na mão do Cybertron. Mas quando você bufa, cara, e fica dando Draining Keys, realmente é chato lidar com esse Pokémon. Porque ele consegue tankar alguns Sucker Punches, tá? Também, se você tiver um Chimpaw e achando que vai dar Hit Kyo com o Sucker Punch nesse Pokémon, mesmo, se ele tiver Ghost, né? Não é bem assim. Ele tem 7 que consegue defender, né? Mas aí tem um Terra Fairy também. Grisnow, se ele levantar paredes, o resto do time dele tanca mais ainda, né? Arcanai em Rissun de Assault Vest. Diferente. Tem muito mais Cover Age, né? Ele ainda assim tem o Intimidate, mas ele trouxe o Head Smash pra dar muito dano. Flat Blitz. Close Combat, creio que pra lidar com Hitra. E Extreme Speed. Ficou bem diferente. Eu realmente fico com um pouco de receio de não usar Rock Slide. Porque mesmo que você não vai dar muito dano, é legal você ficar reduzindo a vida do seu adversário ali, nem que seja aos poucos, pra poder vencer, né? No fim do jogo. Mas ele trouxe Head Smash. A ideia do Arcanai dele é realmente bater e morrer. E é isso. E a Crycellia de Alive Switch, Alive Switch e Luna Blessing. Bem suportzona mesmo, né? Moon Blast com Tricky Run. Terra Water, pra não morrer pra Ushifu. Bem... E claro, óculos. Tá crescendo muito a build de óculos em quem usa Trick Run. Porque, cara, não adianta você dar Trick Run na frente de um Among Us, né? Pra quem não sabe, Trick Run é a prioridade mínima. Você sempre vai ser o último a bater. Então, se tiver um Among Us na sua frente, ele vai dar Spore e você não vai dar Trick Run. Então, tá crescendo muito essa build com óculos no Trick Run Setter, né? Então, foi isso, gente. Gente, esses foram os cinco times que eu separei aqui, que são bem diferentons, né? Logo embaixo aqui a gente vai ver, ó. Mimikyu. Bora ver se a gente encontra alguma outra coisa. O PLP, dá pra dizer que é... Bem que o PLP até que é meio comum, né? No meta atual. Mas apareceu pouco nesse regional aqui. A gente já teve um Ori Moon aqui, ó. Até a galera ganha 50 CP, né? Claro, esse... Ó, o Poucheu aqui. Esse torneio tem gente pra caramba. Eu acho que é 400, 500 pessoas. Então, até aqui... Por isso que até aqui ganha um bom CP. Porque, ó, tá o top 64 ganhou até 50, né? Porque é pelo número de jogador. Então, não é uma posição muito ruim, né? Pro número de players. Daqui pra cima, uma posição legal. E aqui pra baixo ainda ganha CP. A gente já... Nossa, a gente já viu um monte de King Gamet aqui, né? E a gente vai vendo alguns outros Pouques aparecendo. O Red Dragon chegou até longe, se não me engano, né? Ficou top 11. A gente viu na stream esse Red Dragon chegando longe, né? Foi bem close mesmo. Ah, tá aqui, ó. Ele chegou aqui no top 19, cara. E se ele ganha a partida que a gente viu na stream, ele teria ficado aqui no top 10. Teria chegado mais longe ainda. Então, foi bem legal. E o campeão aqui, usando um time mais padrão aqui. Apesar de não ter Fludermane, né? Isso já dá pra dizer que é diferente. Mas o player foi muito bom. A gente assistiu várias partidas dele. Realmente ele mereceu ser campeão. E se eu oferei que fosse campeão, também merecia muito, que tava jogando demais também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai vir uma novidade agora. Eu tô investindo mais na imagem do canal. Então, vocês viram que eu tô com um layout de câmera que é diferente. Mas eu mudei a tela dos assinantes e atualizei também os membros do canal, tá? Então, saiba que quando você apoia aqui o canal assinando, mandando donate, ou simplesmente dando um like, né? Dando a sua visualização, eu tento investir, tá? Eu pago profissionais pra que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade. E com muito carinho também, eu realmente tento tratar os assinantes do canal com carinho, porque eu sei que não é fácil doar grana pra ninguém, nem que seja um real. É difícil ganhar dinheiro nesse país. Então, saiba que eu realmente vejo lá o seu nome. Escolha um Pokémon legal ali pra botar do lado dele. E bota aqui no final dos vídeos, tá? E, cara, deu muito trabalho pra eu fazer a nova tela de membros. Mas tenho certeza que vocês vão gostar, porque a tela tá bem bonita, tá bom? Então é isso. Quero agradecer. Galera que apoia o canal. O canal tá crescendo bastante. E eu tô podendo investir em outros profissionais pra acrescentarem aqui na qualidade, beleza? Depois a gente vai ter mais vídeos aí desses novos pokers que chegaram na DLC, que eu tô bem empolgado. E é isso. Valeu? Deixe um comentário bacana, likezão e partiu. Muito obrigado pra você que assina aqui o canal no YouTube e me ajuda financeiramente. E caso você também queira apoiar meu trabalho, basta clicar no botão seja membro. Fica do lado e se inscrever. E em troca você ganha emotes exclusivos. Fica eternizado aqui no final de todos os vídeos. E pode entrar também no nosso Discord, que é seleto somente pros assinantes. Lá você faz amizade, troca ideia e aprende mais também sobre o VGC, beleza? Então, muito obrigado pela força. Seja gentil com as pessoas. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho